Olá, que bom que você está interessado em uma oportunidade de estágio na mão geral ele. Eu sou o Marcelo Guilherme, da área de controladoria. Se você está cursando administração, contabilidade ou economia, aqui é o seu lugar. Nos departamentos de controladoria, contabilidade, tributos e tesouraria, você vai exercer atividades de acordo com a sua formação, como por exemplo, acompanhamento do fechamento e dos relatórios contáveis, apuração dos impostos e entrega das obrigações necessárias, confecção e análise do resultado gerencial, investimentos e novos projetos, análise e execução dos pagamentos da companhia. Como eu estudo ciências atuariais na faculdade, eu preferi me manter nessa área de evidências e seguros e acabei me descobrindo na área de finanças. Eu estou gostando muito, porque os departamentos da controladoria, assim como a empresa toda, eu tenho um bom ambiente de trabalho e eu estou crescendo muito profissionalmente nesses cinco meses, com todas as responsabilidades delegadas e o apoio dado. O estagiário encontra um ambiente favorável à inovação e à qualidade de vida, além de incentivos ao desenvolvimento de suas capacidades técnicas e interpessoais. Para se candidatar às vagas, basta acessar o nosso site www.mongeralaigo.com.br Venha crescer com a nossa experiência!